O que ele vai aprontar isso? Demorou aí? Ai, desculpa, demorou. E aí, bom? Então, vou ficar por aqui? Vou limpando o boeiro, tá cheio de ratazana aqui. Rato? É, grande. É, o pessoal tava comentando ali, assim, mas a gente vai... Ai, então vamos subir aqui, por exemplo. O Ibolanda vai aprontar, o que ele vai fazer? Vai dar um susto, vai dar um susto de quem tá lendo, é isso? Você assustou? Ai, 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 ele... É uma ratazana, né? Ele quer apanhar, ele quer apanhar, ele quer apanhar, olha só, ele gosta de apanhar. Vamos! Tinho de rato aqui. Rato de anel? É, 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 enorme. Nossa, vamos lá. Pode ver, tem o meu tipo de anel, tá lá? É. Então, eu comprei essa revista aqui, nossa, muito legal. Ah, o Ibolanda tá com a Avelita, né? Que maravilha! Ai, ai, ai. Tá louco, matou a Ana Hipamina desse jeito? Ih, essa aí, então vai levar um susto, ela tá tão distraída. Ela tá tão distraída que ela vai tomar um susto grande. É, tava tão distraída, lendo. Você se assustou? Claro. Nossa, é graça, não. Como é que você faz lá, tá na perna do outro? Como é que é? Você vai... Ih, olha, olha só, olha só, olha só. Calma, calma, peraí, é só um fato, só... Espera! Calma, calma. Olha, você é louco? Você assustou? É lógico que eu assustei. Pô, mais um rotinho de nada. É, tá, 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 tá. Ih, cara, ih, cara. Vou estragar a brincadeira dele, vou estragar. Pô, mais um rotinho de nada. Ali tem uma câmera, viu? Peraí, deixa eu explicar. Pera, piz. Ali tem uma câmera ali, olha lá, dá uma olhada. Ali, ó, uma câmera do SBT. Ai, ai, depois desse susto, fica essa vez de câmera. Olha, o rato, onde é que tá o rato? O rato subiu. Tô achando essa merda desse rato que subiu.